Foi protocolada no Senado Federal a petição número 9 de 2016 de autoria do senhor Salim Rogério Bittar e do senhor Marcos Vinícius Pereira de Cavalho, com o mesmo objeto e causa de pedir, oferecendo denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, com fundamento nos artigos 52, inciso 2 da Constituição Federal, combinado com os artigos 39 seguintes da Lei 10.079, de 1950, em decorrência de alegada atuação como julgador em situação de possível suspeição. A referida petição foi recebida e encaminhada na forma regimental e retornou da Advocacia do Senado Federal, que concluiu, por meio de parecer aprovado pelo advogado-geral do Senado, pelo não recebimento e consequente indeferimento da denúncia, por não possuir os requisitos necessários previstos na lei e no regimento interno. Assim, senhores senadores, aprovo e adoto os fundamentos e conclusões daquele parecer jurídico e decido pelo não recebimento da denúncia e seu arquivamento sumário. Legenda Adriana Zanotto